O que que é esse? Faz a dancinha que eu quero ver Vai com a bundinha que eu quero mexer Então vai safada, vai me dar prazer Menina louca, mostro pra você Ai que gostoso, bumbum, sapeco Eita garota, menina esperta Te pego bolado, eu te pego de jeito Te jogo na cama de pé na pé Ai que gostoso, bumbum, sapeco Eita garota, menina esperta Te pego bolado, eu te pego de jeito Te jogo na cama de pé na pé Ai que gostoso, bumbum, sapeco Eita garota, menina esperta Te pego bolado, eu te pego de jeito Te jogo na cama de pé na pé A morena senta naquele pique A lourinha senta naquele pique A morena senta naquele pique A lourinha senta naquele pique Ai que gostoso, bumbum, sapeco Eita garota, menina esperta Te pego bolado, eu te pego de jeito Te jogo na cama de pé na pé Então vai safada, vai me dar prazer Menina louca, mostro pra você Ai que gostoso, bumbum, sapeco Eita garota, menina esperta Te pego bolado, eu te pego De jeito, eu te jogo na cama de pé na pé Ai que gostoso, bumbum, sapeco Eita garota, menina esperta Te pego bolado, eu te pego De jeito, eu te jogo na cama de pé na pé Ai que gostoso, bumbum, sapeco Eita garota, menina esperta Te pego bolado, eu te pego De jeito, eu te jogo na cama de pé na pé A morena senta naquele pique A lourinha senta naquele pique A morena senta naquele pique A lourinha senta naquele pique Ai que gostoso com bolsa peca, eita garota menina espelta Te pego bolado, eu te pego de jeito, eu te jogo na cama de perna aberta Olha o som do Blebett DJ Camisa 10 aí pro DJ Blebett porque ele merece Blebett DJ, tem o rosto de Mato Grosso porra